que vai representar o continente americano, apesar de haver outra ginasta do Brasil. Reparem neste pivô e nesta ligação de pivôs. Como a música francesa, La Bohème, de Charles Aznavour, e a fantástica voz de Charles Aznavour. A verdade é que isto, a mim, arrepia-me. Esta música, portanto, talvez em Paris ela sinta o aplauso do público. A verdade é que isto, a mim, arrepia-me. Gostava-me muito que Grisquenas fosse esta final de fita. Talvez tenha hipóteses, mas estamos a começar. A verdade é que isto, a mim, arrepia-me, arrepia-me, arrepia-me.